Salve, salve, galera! Beleza? Eu sou o Professor Bixiga, esse é o Na Manhã do Gato TV. Galera, hoje é Binimbao. Antes de eu começar o vídeo aí, eu peço pra você que não tá inscrito no canal, mano, se inscreve, que é muito importante, é só um clique, tá aqui embaixo. Não esquece de acionar o sininho, que lá você vai receber todas as notificações de quando eu postar algum vídeo novo. Não esquece de deixar o seu likeão, que é muito importante, likeão aí, tasca o dedo no like, pra o YouTube mostrar esse vídeo pra muito mais gente. Desculpa o barulho aí da rua, mas a gente tá em confinamento aqui em São Paulo e vamos usar esse tempo pra melhorar no Binimbao. Hoje a gente vai fazer uma aulazinha aí no toque de São Bento Pequeno pra vocês acompanharem. Então, já arma o seu Binimbao, se não tá armado ainda, pause o vídeo, vai lá e arma o seu Binimbao. E aí, vamos lá, vamos desenvolver. Vou tocar aqui, com a média de uns 2 minutos ou 3, você tem que acompanhar, vai ter repique no meio, não vai ter. A questão aqui é você conseguir manter o ritmo acompanhando eu no Binimbao. Valeu? Simbora! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Certo galera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam treinando, eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição, posta um vídeo lá e me marca, valeu? Capoeira na veia! Peace!